Então galera, você tá maluco pra saber quando vai rolar o Black Friday no Paraguai? Quais serão as promoções, quais as lojas e as datas? Pois é, nesse vídeo eu vou contar tudo pra você, 10 lojas, tops, parceiras aqui do canal Compras no Paraguai e falar as datas e mais ou menos o que vai rolar. E no finalzinho do vídeo eu vou dar uma dica final pra você que vai estar agora em novembro Em Cidades do Leste pra realizar suas compras. Então vamos lá pra primeira loja que a gente vai falar hoje. Pessoal, a primeira loja de hoje vai ser a Mega Eletrônicos Que vai estar com promoção do dia 5 até o dia 2 de dezembro Que faz parte do Mega Eletrônicos, Mega Shopping e Mega Elétrico. Você vai ter 50% em eletrônico, 70% em bebida, 50% em perfumes Olha, 70% em calçado é uma loucura. O evento se chama Hack Friday, que é uma marca exclusiva do grupo. Então se você quiser saber mais informações, no site que vai estar aqui na descrição do vídeo Você consegue ver a lista dos produtos que estão em promoção nesse período. A segunda loja, na verdade um conjunto de lojas, eu estou falando do Shopping Paris. A promoção lá vai rolar do dia 14 até 18. E os descontos prometidos vão de 10% a 70%. Então anota aí, de 14 a 18 de novembro, o Shopping Paris. A próxima loja pessoal vai ser a Madri Center, grande distribuidor de eletrônicos do Paraguai. Nos dias 23 e 24. Então se liga e anota na sua agenda. Outra loja pessoal que vai estar com Black November em liquidação total é a Gaba Robin. São carrinhos, drones, uma série de produtos. No site deles você já consegue conferir os itens que estão em promoção. Então também está aqui na descrição ou no próprio Compass Paraguai. Então corre lá para você poder ficar ligado em tudo que vai rolar. A próxima loja é o Shopping China galera, que também vai estar rolando a Black Friday. Eles afirmam que é a maior Black Friday do Paraguai que rola coincidindo com o Shopping Paris. De contas o Shopping China fica dentro do Shopping Paris. A próxima loja é a Ponto Com. Que ela vai estar com seu Red Friday nos dias 15, 16 e 17 de novembro. A próxima loja é a Elegância Company pessoal. E ela vai estar com o Build Friday rolando isso mesmo. Só que a Elegância Company está com uma coisa diferente esse ano. A partir do dia 8 você vai ter disponível no site deles todos os produtos em promoção. E uma coisa bem legal. Você vai poder fazer a sua pré-venda. Ou melhor dizendo, a sua pré-ordem, a sua pré-compra. Você vai ter um link como se você estivesse fazendo uma lista de compras. Você já pode fazer isso no site deles. Mas a partir do dia 8 vai estar disponível no site. Então você vai lá e faz a pré-compra. Então você coloca tudo no carrinho que você quiser comprar. E aí quando você chegar na loja é só você pagar aquela nota e retirar os produtos. Isso vai ser muito legal e vai agilizar bastante a logística de você que quer ir ao Paraguai comprar. E aí você vai ganhar bastante tempo. A próxima loja pessoal é a Saks Departamento. Que vai rolar do dia 15 a 20 de novembro. Que é o Fashion Salle. Isso mesmo. Uma super promoção lá no Saks galera. A próxima loja pessoal é a Victoria Store. Ela vai estar com a sua Black Friday rolando dos dias 21 a 24. Prometendo produtos até 80% de desconto. Por fim pessoal vamos falar do Black Friday da Casa Nissei. Que vai rolar nos dias 23 e 24. E ano passado foi a loja que fez o maior barulho em Cidade do Leste. Literalmente parou a cidade. Porque as promoções foram de arrasar na Casa Nissei. Sem dúvida de todas as lojas do ano passado. A que ofereceu os melhores descontos em produtos de ponta. Foi a Casa Nissei. Então a expectativa é muito grande. A gente ainda não sabe. E ainda não tem os produtos que vão rolar. Mas assim que eles liberarem. Fica ligado aqui no Instagram do Compass Paraguai. Que você vai ser o primeiro a ser informado pessoal. Então fica ligado. Que em breve Casa Nissei informando. O que vai rolar esse ano no seu Black Friday. Que ano passado foi um sucesso total. A gente vai informar para vocês. Agora pessoal. Recomendações finais. Tá certo? Vocês puderam observar que as lojas. Elas. Algumas queimam a largada. Elas não ficam presas. A sexta-feira negra. Que é a famosa sexta-feira. Da ação de graças lá dos Estados Unidos. Então algumas lojas colocam o calendário um pouco antes. Algumas fazem promoção o mês todo. Outras colocam quatro dias. Outras duas. Não cria uma expectativa muito grande. De encontrar aquele iPhone na promoção. Ou aquele produto lançamento na promoção. Dificilmente isso vai acontecer. Você vai ter sim produtos em promoção. Mas não espere os produtos top. Ponta de linha. Tá certo pessoal? No caso da Casa Nissei especificamente. Se houver a Black Friday da Casa Nissei nos moldes que ocorreram ano passado. Esperem uma multidão. Muita gente. Então se você quiser aproveitar. Vai ter que dormir na fila. Igual na Black Friday nos Estados Unidos. A galera fica uma semana na fila. Então. Porque ano passado. Realmente. A Casa Nissei. Ela colocou televisores. Videogames. Ela colocou produtos top de linha. Em promoção. Com descontos incríveis. Então isso atraiu um grande público. E como Black Friday em qualquer lugar do mundo. Os estoques são ilimitados. Então o vídeo de hoje é esse pessoal. A gente deu 10 lojas. Mas fique ligado no Instagram do Compras Paraguai. Que tá aqui embaixo. Por quê? Porque assim que a gente tiver mais informações de outras lojas parceiras aqui do Compras Paraguai. Você vai ser informado em primeira mão. Então é isso. Desliza você. Uma ótima semana. E em breve a gente se encontra aqui no Compras Paraguai.